Fala, torcida vascaína! Você está no canal Os Vascaínos e Mário Coelho Vasco em um vídeo em que eu vou fazer um pronunciamento. Eu vou falar de um assunto muito sério envolvendo a situação do Gustavo Cuejar. Algo que gerou polêmica aqui no canal e que vem gerando polêmica até nos nossos colegas aqui do YouTube com o público. Vamos falar um pouco sobre as verdades envolvendo o Cuejar, envolvendo essa negociação, envolvendo as notícias que precisamos dar aqui. Vamos ter um papo muito sério nesse vídeo, então eu peço para você ficar até o final. Agora eu vou pedir para você aquela moral e aquele carinho e respeito com o nosso trabalho. Lembrando que estamos com o Lineker diretamente do Uruguai, cobrindo a pré-temporada, trazendo informações e sabe como você pode retribuir essa moral, esse investimento, porque não é barato não, que estamos fazendo para levar a informação para você? É mole? Vai aqui no like, tem um botãozinho do joinha ali, aperta ali porque dessa forma você ajuda muito o nosso trabalho que a gente está fazendo com muita seriedade, muita força, muita disposição e muito amor a esse clube que norteia a nossa vida. Então rapaziada, antes de começar o nosso vídeo eu vou vir com o recado da 1xbet. É, a 1xbet deixando no primeiro link fixado, nos comentários, a oportunidade de você ganhar o dobro do seu depósito até R$ 2.000, ou seja, você colocou R$ 100, ganhou mais R$ 100. A 1xbet é uma das casas de palpite com as melhores odds do mercado. Está mole para você que curte os palpites esportivos, fazer a sua fezinha na 1xbet. Então vai aqui embaixo, cadastre-se com o cupom do Mário Coelho e a gente se encontra lá na 1xbet. Vou trazer os palpites para vocês em breve também aqui no nosso canal. E agora é hora de pegar o nosso avião. O Liliker está em Punta del Leste, já cobrimos Vasco e San Lorenzo, cobrimos toda a pré-temporada, os treinamentos abertos que Ramon Dias fez para a imprensa lá no Uruguai. E agora vamos cobrir o nosso último jogo no Uruguai hoje com imagens diretas lá do Domingo Burguenho Miguel, que é o estádio onde o Vasco vai enfrentar a equipe do Deportivo Maldonado. O Vasco pretende fazer alterações no time, o Vasco pretende ganhar essa partida e ganhar bem. Será o segundo troféu. Você sabia aí do outro lado que a Série Rio de la Plata dá um troféu para o vencedor de cada uma das suas partidas? O Vasco ganhou o troféu, que colocamos até a foto dele ontem, que estava lá no hotel. O Liliker pôde fotografar e colocamos no ar a imagem do troféu Pablo Guinhazu, que o Vasco ganhou ontem e hoje o Vasco disputa mais um troféu jogando contra o Deportivo Maldonado. Então agora eu vou tocar a bola para o Liliker, que vai falar sobre as alterações desse time, além das situações de torcedores que já estão lá no Domingo Burguenho. Miguel não, pô, a galera está nas ruas de Punta del Oeste passeando. O Liliker encontrou os primeiros vascaínos que ele viu por lá, mas tem mais vascaínos circulando por lá, viu? O Liliker agora são 4h40, o Liliker está se arrumando para ir para o estádio e você vai ter muita imagem dos nossos canais e também tomadas ao vivo no nosso Insta. Fique ligado. Então, Liliker, traz a informação para a galera aí. Olá, família vascaína. Liliker na área aqui no Uruguai. Logo mais, o gigante da colina enfrenta o Deportivo Maldonado no Domingo, o Burguenho Miguel, exatamente o estádio do clube que o Vasco visita hoje aqui no Uruguai pela série Rio de la Plata. Gigante da colina deve vir a campo com o Léo Jardim no gol. Esquema com três zagueiros, João Vitor, Medel e Léo. Paulo Henrique na ala direita e Lucas Piton na ala esquerda. Jair, Paulinho e Dimitri Payet devem formar o meio campo. E no ataque, David e Pablo Verrete. É claro, torcedor vascaíno, deixe lá nos comentários a sua opinião dessa provável escalação. E aqui, direto de Punta do Leste, apesar do sol, o clima ainda muito agradável. Cerca de 24 graus e olha, vai esfriar a noite aqui, dá a mínima de 19 graus para a partida entre Vasco e Deportivo Maldonado aqui no Uruguai. Lembrando que vai ser às 9h30 da noite. Daqui a pouquinho eu volto com mais e mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas. E o gigante enfrenta o Sampaio Correia do Rio de Janeiro. Vai jogar em Saquarema. A belíssima cidade de Saquarema que eu e Dona Renata conhecemos e amamos conhecer aquele lugar. Nunca tinha ido, hein? A área de Itaúna ali, um lugar maravilhoso. E o Vasco vai para a Saquarema. Vai enfrentar a partir das 8h30 a equipe do Sampaio Correia. Lembrando que o Vasco está com um time alternativo. Com jogadores que não foram convocados para a pré-temporada. Lá no Uruguai, que ficaram no Rio buscando espaço. Jogadores como Capasso, que foi muito bem na estreia. Fez um gol, quase fez dois gols. Deixou uma bola na trave. E temos aí, hoje, mais uma oportunidade do Capasso demonstrar o seu futebol. Temos também o jovem Leandrinho. Jogador das categorias de base, que fez uma excelente partida. E fez um golaço na estreia como profissional no jogo contra o Boa Vista. Vitória por 2x0 do Gigante da Colina. E o Vasco não deve ter alterações para o jogo de hoje. A escalação do Gigante no jogo contra o Boa Vista foi. Hals, Miranda Capasso e Zé Vitor. Leandrinho na lateral esquerda. Rodrigo, Matheus Carvalho e Barros. De Luca, formando ali o fim do meio campo. E no ataque, Luca Orelhano e Cauã Paixão. Esse deve ser o time de William Batista, que vai enfrentar o Sampaio Correia. Vir de lá com mais três pontos. Vir de lá. Agora, brigando pela liderança do campeonato, será muito bom. Até porque, a partir da terceira rodada, teremos o elenco principal já enfrentando a equipe do Madureira. Agora, galera, vamos falar sobre a questão do Gustavo Coegiar. Antes, eu vou pedir para você deixar o seu like. Vai aqui no like e deixe ali a sua opinião. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer e me dirigir a você, que reclamou nos últimos dias nos comentários aqui dos vídeos, porque eu leio todos os comentários. E você disse que, caraca, as mesmas notícias, a mesma coisa, nossa, só falam a mesma coisa e isso não foi justo, não. A informação que a gente tinha em relação ao Coegiar foi atualizada todos os dias. E a gente não pode vir aqui mentir para você ou inventar uma notícia, fazer algum tipo de invenção para que a gente tenha clique no nosso vídeo ou qualquer outra pessoa. E eu tenho acompanhado que esse movimento está acontecendo até nos outros canais. A galera reclamando de que não se atualizava a situação da forma que vocês queriam. Lembre de uma coisa, aqui, todo mundo é Vasco, eu sou muito vascaíno. Eu queria muito poder chegar aqui e falar, torcedor, Coegiar é nosso, vai jogar, está tudo acertado, mas não foi o que aconteceu. E eu lembro que o tempo todo eu mostrei para vocês que estava difícil, que negociar com os árabes não é algo muito simples, porque não precisam de grana, eles têm dinheiro sobrando, então não vão ficar ali fazendo muita questão de receber dinheiro de time brasileiro. Só em caso do Coegiar forçar muito a saída, ele conseguiria sair de lá. E hoje o nosso companheiro Lucas Pedrosa trouxe a informação, além também do nosso companheiro e referência de todos nós, o excelente Wellington Campos, dizendo que os caras pediram grana alta, que não queriam liberar o Coegiar, e isso sempre foi dito aqui nos vídeos do canal. Não era fácil, não era simples. A gente via o Vasco tentando, tínhamos informação que a coisa estava andando, estava caminhando, poderia ter um final feliz, mas que em algum momento algo poderia mudar. E agora mudou. O Al-Shabaab não quer liberar o Coegiar. O Coegiar quer vir, o Vasco quer o jogador, mas depende do clube detentor dos seus direitos. Por exemplo, o Gustavo Coegiar fez cerca de 15 ou 17 jogos, apenas pelo novo clube. Ele acabou de mudar de clube. É natural que o Al-Shabaab não queira negociar o atleta. E você aí do outro lado precisa entender que a culpa não é do Edu Canelas, não é do Mário Coelho, não é do Lineker, não é do Léo na torcida vascaínos, não é do pessoal do Atenção Vascaínos, não é do Lucas Pedrosa, não é do Wellington Campos, não é da rapaziada que produz conteúdo no YouTube com muita seriedade. A culpa é do clube que não quer liberar. Então a culpa não é do emissor da notícia, e sim da situação, e essa situação acontece. Eu peço pra você e agradeço muito por acompanhar os nossos canais diariamente. Vocês são maravilhosos, estão sempre com a gente, mas precisam entender em algum momento que nem sempre, aliás, quase nunca, a culpa é nossa, porque o nosso papel é apenas informar, trazer a informação. E nem sempre eu vou só trazer, aliás, eu vou só trazer notícias boas. Em alguns momentos a notícia vai ser ruim, e a notícia de hoje é ruim. O Cuejar não deve assinar com o Vasco. A situação tá muito complicada, e o Vasco pode retomar a situação do Juan Esforza. Ainda tem uma outra situação. Será que o presidente do News Old Boys, que se sentiu traído, depois de o Vasco colocar o negócio na geladeira, depois de ter acertado? Será que esse cara vai querer negociar o Esforza? Eu, Edu, por tudo que eu li, agora há pouco, por tudo que eu tive de informação, perguntando a amigos, aqui no telefone do canal, que eu sempre mostro pra vocês, aquele telefone do canal tá aqui, a informação que veio aqui, é que as coisas não estão tão simples. Vamos aguardar, amanhã a gente deve ter algo mais concreto, em relação a isso, mas, por hora, a notícia é essa. Cuejar, 99% de chances de não vir pro Vasco, e o Esforza volta à pauta, mas, pode ser que o Vasco encontre resistências vindo da Argentina, mais precisamente, do presidente do News Old Boys. Rapaziada, vamos curtir esse dia? Daqui a pouquinho tem Vasco, tem dois jogos do Vasco, não é hora da gente se estressar, vamos analisar o futebol hoje, o campo e bola, e amanhã a gente volta com o mercado. Beleza? Espero que tenham me entendido, deixo um abraço pra vocês, que Deus abençoe a família de cada um aí do outro lado. Aquele abraço, tamo junto e, ó, espero vocês, hein? Acabando o Vasco e Deportivo Maldonado, entraremos ao vivo, direto do Uruguai, com o nosso pós-jogo. Tamo junto, galera, aquele abraço, e valeu! Tchau! Tchau!